Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e semana passada a gente fez um estéreo aí mostrou o que que a gente ia levar né para nossa próxima viagem que inclusive um lugar extremamente frio isso demos só essa dica e hoje a gente vai contar se você já me segue lá no Instagram se não segue segue lá tamigoto quem já me segue lá já sabe para onde onde estamos e se você não segue a gente vai contar agora isso mesmo então se você está assistindo esse vídeo nesse exato momento muito provavelmente esse casal está passando um baita de um frio então a gente planejou essa viagem já tem um tempinho desde setembro que a gente já tá olhando essa viagem infelizmente por causa do Corona tá bem difícil programar com alguma antecedência né apesar de não ter sido tanta antecedência assim as regras estão mudando o tempo todo e a gente tava como a gente tava meio insegura assim de viajar para muito longe né porque a gente queria passar um umas férias no lugar mais quentinho quentinho tem que um pouco distante aqui da Europa né mas com o Corona infelizmente a gente achou um pouco arriscado e um e mais longe do que a própria Europa então a gente pesquisou alguns destinos aqui por aqui mesmo que seria legal que a gente queria fazer já que a gente tem férias nesse período férias obrigatórias então a gente tem cerca de uma semana 10 dias para fazer uma viagem um pouco mais longa do que a gente realmente faz né do que essas viagens final de semana a gente então é primeiro destino assim que veio a mente foi a Islândia é um sonho para gente conhecer Islândia é um lugar muito diferente eu acho que tudo de tudo que a gente já viu e a gente queria muito ir para lá só que infelizmente é pelo que a gente pesquisou não tem experiência nenhuma só por pesquisa pelo que a gente leu de relatos de o pessoal que foi nessa data em dezembro para Islândia é o clima não ajuda muito não é que assim é muito frio da país não tem muita tempestade de neve é às vezes você não consegue nem sair do local dirigir conhecer os lugares porque realmente fica tudo assim inóspito inabitável literalmente é a gente ficou com receio de ir realmente não consegui se locomover porque lá na Islândia tudo é muito longe um ponto do outro então teríamos que pegar um carro ou ficar dependendo só de de tudo de tours né E aí encarecer muita viagem e a Islândia por si só não é uma viagem barata também então a gente começou a pesquisar quanto seria para alocar quanto tempo ficar hospedagem tudo e a gente chegou no valor assim que a gente falou não se a gente quiser ir a gente vai ter que planejar com mais tempo e realmente guardar um dinheiro para fazer essa viagem e né ver tanto os pontos da Islândia quanto Aurora Boreal que é nosso grande sonho é e também tem já que vai já que vai gastar pelo menos ir uma época que é um pouco mais garantido o clima melhor que dê para visitar tudo imagina chegar lá e pega uma tempestade longa e não consegue fazer nada né então seria um pouco frustrante a gente ficou bem receoso como o Matheus falou a gente não tem experiência então pode ser que dê para fazer nessa época né não desanime se você estiver indo para lá em dezembro mas a gente ficou receoso justamente por não ter nenhuma experiência e aí pesquisando algumas alternativas de lugares que a gente gostaria de de ir a gente chegou a Noruega mas a gente não vai fazer um passeio muito convencional como a gente falou se você tá acompanhando a Tami aí já deve estar bem por dentro que tá rolando nesse casal go to isso a gente decidiu é ir bem ao norte da Noruega uma cidade que chama Tronsa Tronsu eu não sei pronunciar corretamente é e ela é a maior cidade é uma se não me não me engano a segunda maior cidade da Noruega que fica mais ao norte do do país e aí é nessa cidade as chances a probabilidade de ver a aurora boreal são grandes e muitas pessoas vão para lá justamente com esse intuito então a gente decidiu tentar caçar a aurora boreal lá na Noruega ao invés de fazer a Islândia de agora então a gente também não sabe que estamos gravando esse vídeo antes será que a gente já viu essa aurora será que vamos ver espero que sim né então acompanha aí novamente o Instagram ou espera os próximos vídeos que vai vir muita coisa legal dessa viagem que a gente vai fazer também outros passeios muito interessantes e contando um pouquinho para vocês como a gente se planejou é foi uma viagem que a gente nem fez ainda né como Matheus falou a gente tá gravando esse vídeo antes de ir mas já causou aí e algumas turbulências principalmente por causa dessa época de pandemia e tudo mais a gente pesquisou as passagens e a gente conseguiu uma passagem super boa pela UIS e ver a UIS para quem não conhece né uma das companhias aéreas low cost aqui na Europa e conseguimos uma passagem bem barata com voo direto aqui de Londres assim tava tudo perfeito o horário do voo o dia a gente ia iria dia 22 se não me engano e enfim compramos a passagem há uns dois meses atrás isso e aí um mês atrás pouco antes da gente ir né praticamente no meio de novembro a UIS simplesmente cancelou a passagem e a gente até tentou reagendar mas agora eles só vão fazer essa mesma rota a partir de 2022 então assim realmente não perdemos a passagem porque como foi cancelamento da companhia a gente conseguiu um voucher mas ficamos sem a ida e a volta a gente já tinha comprado também mas por outra companhia aérea que é a companhia da Noruega Nor Airlines e esse trajeto né para chegar até Tronso não é um trajeto muito simples porque não tem muitos voos né é uma linha que tem poucos voos então só nos restou uma companhia aérea que faz esse voo direto né se você for pingando na Noruega deve dar certo para chegar em Tronso aqui ia gastar muito tempo e a gente só tem uma semana de férias e aí a gente ficou naquela né que que a gente faz começamos a pesquisar as passagens estavam muito muito caras acima de 200 libras só uma perna só para chegar lá em Tronso e a gente já tinha reservado né a volta como eu falei a gente também vai para Oslo que é a capital da Noruega e também a gente já tinha comprado a passagem de Tronso para Oslo então assim ficou de Oslo para Londres então a gente já tinha feito todo o percurso né todo nosso roteiro e ficamos sem a passagem de ida então por fim a gente conseguiu uma passagem que não foi das mais baratas é realmente foi porque a gente não tinha outra escolha é pegamos pela Norue também e pagamos cento e trinta cento e trinta libras então ficou bem carinho principalmente quando você faz somatório eu tô evitando até fazer esse somatório porque para não sofrer e da Wiz a gente tinha pagado tipo 50 libras então deu uma diferença aí quase o triplo do valor mas enfim dinheiro é para isso né para viajar mas pelo menos o voo é direto é só para quem tá hoje né em 2021 ele a Norue faz dois dias na semana direto para Tronso e a Wiz ela faz um dia por semana então só para ter uma uma ideia aí você tem três oportunidades durante a semana para ir direto de Londres para Tronso então é não é realmente um destino muito fácil de chegar enfim acabamos comprando essa passagem pela Norue então na verdade todo o nosso trajeto o roteiro que a gente vai fazer que é Londres Tronso Tronso Oslo e Oslo a gente comprou todas as passagens pela Norue a gente vai sair do aeroporto de Gatwick aqui da aqui de Londres e aí nos deparamos com outro problema que a gente só ficou sabendo hoje na verdade hoje é dia 19 de dezembro a gente vai viajar dia 25 chegamos fomos pesquisar o transporte né daqui de casa para o aeroporto de Gatwick e vemos que dia 25 nada funciona aqui em Londres simplesmente tudo 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 é fechado porque acho que é o único dia do ano que realmente o transporte não funciona não tem metrô não tem trem e também não tem ônibus então não tem nada provavelmente é a nossa viagem está marcada para meio dia e então então provavelmente muito provavelmente a gente vai ter que ir dia 24 à noite dormir no aeroporto e para conseguir viajar dia 25 porque dia 25 realmente não tem como chegar lá não sei que seja de Uber mas assim aí daria um valor o céu é o limite né galera daria um valor assim que a gente não tem essa condição de pagar e também só para falar que não tem nenhuma opção tem a National Express que é o ônibus que ele vai até Gueto é o único único opção no dia 25 de dezembro é bem limitado os horários o valor tá extremamente caro tá em torno aí de 30 libras por pessoa só para ir para o aeroporto só que o problema é para você chegar até aonde sai o ônibus que a Victoria Estação Victoria que daqui de casa a gente vai pegar um Uber se tiver né Uber dia 25 para ir até a Estação Victoria a gente vai gastar aí sei lá quanto porque tá muito muito caro Uber você imagina agora dia 25 então vai ficar mais de 100 libras só para chegar no aeroporto no aeroporto então a gente realmente está cogitando dormir no aeroporto de 24 para 25 vamos passar nossa ceia provavelmente no aeroporto comprar o meu deal e é isso aí galera gastar com viagem e enfim né uns perrengues aí perrengues chiques né a gente realmente não não tava contando com isso foi uma experiência nossa mesmo que a gente não sabia como é que funcionava as coisas aqui dia 25 em Londres e também não foi escolha nossa e também não tinha opção na real não tinha opção de data né eles têm um voo antes se não me engano dia 22 mas aí eu não estaria de férias então realmente não teria como e eu não posso tirar esse dia de férias lá no trabalho enfim resumindo é isso é muito provavelmente se a gente realmente dormir no aeroporto vocês vão ver um vídeo lá que a gente vai fazer contando como é que foi esse perrengue como é que foi passar a ceia de Natal lá no aeroporto mas contando aí um pouquinho mais sobre os outros planejamentos é Noruega né no geral também não é um destino barato assim como a Islândia porém a gente acha também você vai acompanhar tudo isso aqui no canal que vai ser um pouco mais tranquilo em relação ao clima em relação à locomoção então a gente pretende alugar um carro lá para a gente ter realmente poder transitar lá sem depender de tours a gente não sabe né se vai rolar se vai dar certo porque a gente não quer fazer isso com muita antecedência e justamente por causa da pandemia é se vocês já estão ligados aí do que que tá acontecendo aqui na Europa infelizmente a gente tá tendo aí um novo surto né com essa nova variante e vários países já estão inclusive entrando de lockdown aumentando as restrições e tal então na verdade a gente só vai saber se vai dar certo mesmo fazer essa viagem quando a gente realmente estiver lá é mas a princípio a nossa ideia é alugar um carro lá fazer os passeios por conta própria pode ser que a gente pegue algum tour privado para tentar ver a Aurora pelo que a gente pesquisou gira em torno de 100 libras 110 então reservando pela internet então esse é outro ponto também que a gente quer contar para vocês se fazendo a reserva lá na hora lá no local fica um pouco mais barato ou se realmente é esse valor ou até mais caro e com relação aos passeios a gente provavelmente deve pegar alguns passeios de tours sim porque não tem como fazer sozinho então tem que fazer com empresa especializada os valores é como a Thamme falou de 100 a 150 libras depende do passeio e entre eles tá a gente vai escolher ainda que também não dá para fazer todos pelo tempo e também pela questão financeira né senão daí essa viagem vai custar o valor do céu é o limite mas tem como você fazer um passeio para conhecer os cães né aqueles cães especialistas de carregar trenozinho na neve rex como é que fala a raça rex beliana alguma coisa assim você pode ir lá visitar ver como é que é a criação pode até passear no trenozinho os cachorros puxando também tem um passeio para você conhecer os locais que o pessoal que realmente originou ali aquela região eles tem criação de rena também se você quiser experimentar tem como experimentar a carne de rena que inclusive são um dos únicos criadores do mundo que são legalizados para poder consumir esse tipo de carne e também tem um passeio para você ser puxado ali no trenozinho com a rena então vai ser uma uma experiência muito diferente tem um passeio também para você pegar o barco e tentar ver as baleias então deve ser uma enfim se der tudo certo né deve ser uma cena muito muito bonita então tem muita coisa a gente está decidindo certinho o roteiro como é que vai ser e fica ligado que realmente vai vir muita coisa legal eu já tô super ansioso então é isso a gente como eu falei né a gente fez um planejamento a gente vai ficar lá cinco dias é em trons contando para ida e com a volta e dois dias em oslo que é a capital então capital é mais cidade não tem muita coisa assim diferente para ver né mas o que a gente já tá habituado mesmo vamos tentar caçar a aurora e espero mostrar tudo aqui para vocês e se Deus quiser com uma foto com um vídeo bem bonito da aurora boreal e assim que a gente voltar a gente vem aqui numa próxima quarta-feira e conta para vocês tudo certinho como foi a viagem que a gente fez planejamento valores a gente deixa tudo bonitinho como sempre aqui para vocês também se programarem se um dia tivesse a oportunidade que deve ser muito muito legal é isso aí espero que vocês tenham gostado acompanha a nossa viagem me acompanha lá no Instagram o botão go to e nos acompanha aqui também para ver os vídeos completinhos com todas as informações espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo fui fui e aí